Fala meu lindo, minha linda É verdade, nós estamos aqui Hoje, para gravar uma mensagem para você Em Porto, Portugal O tema da mensagem é Eu preciso de ajuda Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração Eu quero muito que você fique comigo até o final dessa mensagem Sabe, elimine distrações E entenda que essa pode ser uma resposta de Deus para você Agora Amém Eu quero só te pedir um favor, antes de começar o vídeo Que é se inscrever no nosso canal Se você Se você Se você ainda não é inscrito Se inscreve, ativa o sininho Que toda segunda-feira, sem falhar Há quatro anos Tenho uma palavra de Deus para você Amém Curte o vídeo, já curte aí, bebê Sabe, manda para todo mundo E bora para a mensagem Vamos lá Que lindo O povo acá está extremamente animado Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas Capítulo de número 5 Versículo de número 18 Esse é um dos textos que eu tenho muita paixão em ler Eu acho que eu devo ter pregado ele na minha vida Umas duas vezes no máximo Mesmo amando tanto Às vezes eu tenho essa Sabe Dificuldade de acelerar aquilo que Deus diz A hora certa E agora é a hora certa Eu quero falar sobre isso com você Lucas capítulo de número 5 Versículo de número Versículo 18 Diz o seguinte E eis que um homem Trazia em uma maca Um paralítico E eles buscavam Meios De levá-lo E colocá-lo diante dele E eles Não Encontrando um caminho Pelo qual pudessem levá-lo Por causa da multidão Subiram ao telhado E desceram Por entre as telhas Com a sua Maca Para o meio Diante de Jesus Que animal esse negócio irmão Desculpa Eu me emociono aqui Não tem para bater Jesus Né irmão Jesus era sinistro O povo fazia loucura Para chegar perto dele Porque a fama de Jesus Não era pela sua beleza Não era pela forma bonita De falar Não é pelo poder Que havia nele Ele era o verbo De Deus encarnado Ele é o próprio Deus As pessoas queriam Estar perto E isso aqui Para mim É uma coisa linda Porque Tem pessoas Que querem estar perto Mas não conseguem Mas aí tem gente Que se aproxima E que ama tanto Essa pessoa Que consegue criar O acesso Aonde não tem caminho Para que essa pessoa Alcance Jesus Uau Eu vou te dizer uma coisa Eu tive Há dois anos atrás Em Cafarnaum Na cidade de Jesus Quando você entra Em Cafarnaum Tem uma placa Escrito Town of Town of Jesus Ou A cidade de Jesus Irmão Eu não sou chorão Quando eu vi Town of Jesus E eu fui entrando Naquele lugar Irmão E aí A gente começa A se localizar Geograficamente Na Bíblia E aí eles mostraram Aqui Era o templo Onde Jesus Havia expulsado O demônio Daquele garoto E eu já estou assim Nossa Que loucura Top E aí disseram E aqui No outro lado Da rua É a casa Da sogra de Pedro E o Pedro Tinha sogra Meu Deus Que loucura E eu estou vendo A casa da sogra de Pedro E está bem na frente Então quando Jesus Expulsou aqui Gerou um furdunço Muito grande E aí a Bíblia diz Que Jesus foi para a casa Da sogra do Pedro Para dar uma descansada Irmão Não deixaram Invadiram a casa Envolveram-se Todos em volta E não tinha o que fazer Porque há uma sede De Jesus Incontrolável E todos queriam Estar perto Todos queriam Tocar nele E aí a Bíblia Vai dizer Que nesse cenário Onde eu vi Com os meus olhos E consegui entender Qual o tamanho Era aquela confusão Tinha um paralítico E que esse Não tinha como Chegar até Jesus Eu confesso Para você Que É difícil Entender isso No mundo ocidental A impossibilidade De alguém Chegar até Jesus Até porque nós Vivemos A realidade Da graça Do acesso Livre Aonde nós dobramos Os nossos joelhos No nosso quarto E o Senhor Jesus Nos responde Mas quando eu Olho para isso Aqui Eu lembro Do cenário Do que eu vejo Todos os dias Alguém comentando Em alguma foto Em algum vídeo No direct Eu preciso de ajuda Sabe Todos os dias Alguém está dizendo Eu preciso de ajuda Eu preciso De uma palavra Eu preciso De uma direção Eu estou perdido Eu preciso chegar Até Jesus Então essas pessoas Às vezes Olham para nós E pensam É essa pessoa Que vai me levar Até Jesus Mas entenda Eu não sou Tão necessário Jesus está Com o caminho Aberto Ele é o próprio Caminho Você pode ir direto Por Ele Claro eu posso Te ajudar Mas você pode Direto também Mas entenda Aqui o cenário É um paralítico Deitado numa cama Que não conseguiria Jamais Chegar em Jesus Até porque Havia uma multidão Que o cercava E quando você Entra no enredo Quando você Começa a entender A história Você começa Visualizar Para mim É claro Visualizar um homem Deitado numa maca Se lamureando Dizendo Jesus está na cidade Jesus está tão pertinho E eu sabendo Que se chegasse Perto dEle Poderia ser curado Porque eu ouvi Que Ele pode fazer Eu não consigo Eu fico imaginando A cena dele Falando para quem Está perto Olha Infelizmente não dá A multidão é muito grande Eu não consigo andar Não consigo me aproximar Mas aí a Bíblia vai dizer Que ele tinha Amigos Uau Eu Ele tinha Quatro amigos Ainda irmão O homem era paralítico Mas era violento Porque A coisa mais difícil Na vida de alguém É ter mais de Um amigo O paralítico Tinha Quatro amigos Seja sincero Com a gente Seja sincero Com você Quantas pessoas Que você pode contar De verdade Que você pode chamar De amigo Porque amigo De verdade Na verdade São muito poucos Quando não raros Cabe na palma De uma mão E às vezes Não precisa De todos os dedos Para contar O paralítico Não O paralítico Tinha quatro amigos Top Quatro amigos Violento Os quatro amigos Olharam para o paralítico O que você quer? Eu quero chegar perto De Jesus Eles olharam Para a multidão E a Bíblia diz Que eles tentavam Achar um Caminho Entenda Quando você tem Um amigo De verdade O que nós Enxergamos Possibilidade Se essa pessoa É cheia de Deus Ele tenta Encontrar um Caminho Ou seja Quem é de verdade Perto de você Não tenta Atrasar O que Deus Quer Pelo contrário Ele está tentando Encontrar um caminho Para te acelerar Para aquilo que é O lugar de Deus Para a sua história Então entenda Que quando alguém Está perto de você E está tentando Dificultar o caminho Ele não é O amigo Que você imagina Amigos Encontram Caminhos Pronto Os quatro Estão olhando Caminhos Não estão encontrando Não estão encontrando Caminhos Porque Não tinha como passar Não tinha como chegar Tinha uma maca Tinha quatro amigos Tinha um paralítico Então são cinco homens Uma maca Como que faz? Irmão Eu fui agora Eu estava no aeroporto Para fazer check-in Tinha uma multidão De gente Para os irmãos Do check-in Não dá para passar No meio de uma multidão Alguém vai brigar Alguém vai ofender Alguém vai dizer Estou contando a frente Imagina Estava todo mundo Com a mesma ânsia Todo mundo tinha O seu próprio milagre Todo mundo tinha Uma história Para contar Não existe prioridade Na multidão Mas a Bíblia vai dizer Que quando Os amigos do paralítico Olharam aquilo Eu imagino Um olhou para o outro E falou assim Eu já sei Olha para cima da casa Aí todo mundo olhou Tem ninguém lá Tem ninguém lá Tem gente na janela Na porta Tem gente escorada Tem gente Em tudo Mas no telhado Não tem Ninguém Irmão O paralítico Falou assim Vocês são tudo louco Eu não sei nem andar Vou subir em telhado Aí os amigos dele Disseram Mas onde você não consegue A gente carrega Tem fases da nossa vida Existem fases da nossa história Que a gente não tem força Para caminhar Que a gente não consegue Avançar uma milha mais Que a gente não consegue Continuar A gente está tão Cansado Fragilizado Paralisado Que a gente não consegue Por isso Amigos são importantes Quando nós estamos paralisados Se você tem alguém Cheio de Deus com você Ele te carrega Ele coloca o ombro Debaixo dos teus ombros E diz Aonde você não consegue Eu te ajudo A gente precisa urgentemente De pessoas que Aonde a gente não consegue Não desistam De tentar nos ajudar É por isso Que a Bíblia fala Do cordão de três dobras Quando um está fraco O outro está forte Entende? Por isso que a gente Precisa andar junto A gente precisa Da comunhão Olha para quem está Pertinho de você Diz assim Eu preciso de você Eu preciso de você Isso Olha para a sogra Diz Eu Não preciso de você Pega na mão Pega na mão Assim Covid free Só quem é Covid free Pega na mão Fala para a pessoa Assim Sozinho Eu consigo Chegar Mas juntos Eu vou muito mais longe Vamos irmão Que o paralítico Já está em cima Do telhado Antes que ele caia A Bíblia diz que Os amigos do paralítico Tudo sinistro Segura a maca Vai cair Tira o telhado Cuidado com a cabeça Do paralítico E o paralítico Está aqui E os amigos do paralítico Estão se mexendo Porque um está parado Mas os outros Em amor se mexem Estão trabalhando Estão Não Porque eles sabem Que se eles conseguirem O paralítico Sai dali andando Eles sabem Que se eles conseguirem O êxito O êxito É de todos Ele vai chegar Numa cama Mas não vai precisar Mais da cama Então eles estão todos assim Bora, bora, bora Tira o telhado Aí imagina irmão Jesus está aqui Gente, então Top As coisas Aconteceram O rapaz está vindo Demoniado lá Tive que expulsar Aí de repente Aquele barulho E o paralítico aqui Ninguém entendendo nada E o paralítico aqui E os amigos Está chegando Imagina aqui em cima E Jesus Tinha encanador Trabalhando Tinha alguém Trabalhando em cima Mexendo em antena De TV Irmão O paralítico Chegou O homem Jesus Top Jesus olhou para ele E falou assim Os teus pecados Estão perdoados Sabe Sabe qual que é A loucura De tudo É que para mim Tem uns detalhezinhos Que sim São apaixonantes Coisa linda Coisa maravilhosa Porque Jesus A Bíblia diz Olhando para eles Para eles Não foi só o paralítico Que colheu Eles colheram A Bíblia diz Que Jesus olhou para eles E viu Quão grande era a fé A fé não era só do paralítico A fé era deles Sabe Só faz alguma coisa Desse nível Quem tem fé Para ver aquilo Que Deus vai fazer Na sua história Acontecer Quem anda com você E acredita no chamado Que você carrega Move céus e terras Para construir um caminho Para você chegar Até onde você precisa Se você tem alguém Que te paralisa Desiste Dá uma segurada Agora começa a olhar A sua volta Se não tem gente Tentando fazer você Continuar E escute Às vezes você é O paralítico Mas às vezes você é O amigo Porque a gente sempre Se coloca na posição Do mais fraco E quando a gente Está forte Será que a gente Não é tentado Abandonar quem está fraco? Entende que o abandono É de dizer Eu não vou te ajudar Eu não vou Eu apaixonei aqui Quando eu li isso aqui A primeira vez Porque daí Jesus diz Olha, os teus pecados Estão perdoados E os fariseus Que estão em volta Tudo sim O que que esse homem Pensa para Perdoar o pecado Dos outros? E o paralítico Está lá assim Pecado perdoado Mas sem mexer Está assim Amém Jesus Então estou Estou até perdoado Mas Né? E os fariseus Estão murmurando Dentro de si Aí a Bíblia diz Que Jesus Fala assim Ei Vocês acham que O que é mais difícil? Perdoar pecados Ou fazer esse homem andar? Ele estava dizendo O mais difícil Eu sei fazer E é só eu Que posso Perdoar pecados Os amigos Podem nos levar Até Jesus Mas aquilo Que Jesus faz Só Ele pode fazer Ninguém pode fazer Ninguém pode Perdoar pecado Só Ele que perdoa pecado Ninguém pode Morrer na cruz Só Ele que morreu Na cruz O Calvário Ninguém pode Fazer alguém Levantar e andar Só Ele pode É Jesus dizendo Meu lindo O que ninguém pode fazer Eu dou aula Os teus pecados Estão perdoados E agora bebê Levanta Anda Leva a maca Contigo Porque a fé Te salvou Jesus é Intencional Jesus podia falar Se deixa essa maca aí Jesus falou Não, leva com você Aí o Mas eu não preciso mais não Não, leva Leva, leva Estou mandando um souvenir Da cura Para que toda vez Que você olhe para a maca Você lembre De onde eu te tirei E que fui eu Que te tirei Lembra Toda vez que você olhar Para a maca Tem quatro pegador de mão Lembra Que cada lado Dessa maca Foi um amigo Que te ajudou Nunca se esqueça Dos amigos Que fizeram Os caminhos possíveis Para você Alcançar o teu propósito É por isso O homem teve que sair O paralítico Com a maca Eu sou o homem Eu sou o homem da maca Que não precisa mais da maca E os amigos Tudo atrás Tope Nós que levamos Pronto Termino aqui A Bíblia me dá Essa história E aí eu olho Para nós aqui A nossa realidade E eu sei Que quando alguém Ouve algo assim Às vezes dói o coração Porque não tem Para quem dizer Leva a maca Às vezes nos faltam Essas pessoas E eu digo Ore Ore Peça a Jesus Esses amigos Eu tenho Alguns assim Que se acabar a gasolina Eu tenho coragem de ligar Tem gente que Eu fico com vergonha Então já não é tão amigo Como eu pensava Tem gente que Já não atende o telefone Pensa assim É pobre Quer pix Só pode Não é verdade? Agora tem amigo Que você pode contar Mas tem vezes Que a gente não vai ter ninguém É aqui Talvez essa é a sensação Que você tem Você não tem Ninguém E você chegou Nessa mensagem Dizendo Eu preciso de ajuda E aí você está Até aqui Dizendo Poxa que lindo Mas eu não tenho Assim alguém Eu não tenho Esses quatro amigos Eu não tenho nenhum Sequer O que que eu faço? Ah lindo Relaxa Porque tem uma esperança Para você Para aqueles Que não conseguem Ir até Jesus Jesus irá Até eles Tem que provar Na Bíblia Senão não tem graça Tinha um homem Que não tinha amigos E ele estava Sentado à beira Do caminho O nome dele Era Bartimeu Filho de Timeu Ele era cego Então ele está cego Sentadinho na calçada Ele começa a ouvir Um barulho De Jesus passando E uma multidão Que o rodeava E ele começou a dizer Jesus Filho de Davi Dei misericórdia de mim E quando ele gritou Alguém disse Cala a boca E não importune o mestre Olha que loucura Um tem ajuda para chegar O outro é silenciado Para que nem o mestre O ouça E ele continua Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim E está todo mundo dizendo Cala a boca Fica quieto E ele Jesus Ele não está vendo E o que os olhos não veem O coração não sente Mas está todo mundo dizendo Irmão Se tem uma coisa que me irrita Alguém fazer Para mim Eles estão E Jesus E ele aqui Jesus E aí Jesus parou Quem é esse que está chamando Meu nome Aí todo mundo Ah é o cego É o cego Aí Jesus falou Não Abre o caminho E tragam ele aqui Irmão Deus é tão poderoso E fiel Que ele vai levantar Quem não quer te buscar E vai ser obrigado A te buscar Abrir o caminho E te trazer Para perto dele É os improváveis Eu vou te contar uma história Eu gosto das histórias top Eu já não sei Vai quanto tempo eu tenho Quanto tempo eu estou falando já Deu 20 minutos já Que benção Vai dar mais então essa Olha aqui Ele ama Que eu demore Eu vou terminar Tinha uma irmãzinha Do ciclo de oração Bem no interior Sabe Que ela dizia Irmã crente Top E aí Ela escreveu Uma carta Pedindo para que Deus mandasse Para ela Comida Ela precisava De comida E alguém Pegou aquela carta Não sei como E tinha um homem Que tinha um mercado Na cidade Que era ateu Não acreditava Em nada De Jesus E pelo contrário Ela gostava Do E aí ele pegou Aquela carta E disse Eu vou pregar Uma peça Nessa mulher Ela acredita Em Deus É coitada Deus nem existe Aí ele falou Sabe uma coisa Eu vou comprar Vou levar Comida Comida Para ela Aí Que lindo Ele pegou Encheu o carro De comida E levou Na frente Da casa da mulher Bateu palma E lembra Ela tinha escrevido Pedido para o Senhor Aí Ele bateu palma Aí Ela chegou Oi tudo bem Eu vim trazer comida Para você Aí Ela O que eu pedi Para Deus Foi respondido Aí ele falou Sim Mas eu Preciso dizer Quem foi Que te mandou Essa comida E ela pegando A comidinha Eu amo Isso aqui Ele falou Quem mandou A comida Para a senhora Foi o satanás Aí ele pensou Que a velhinha Ia ficar Chocada Ia devolver A comida A velhinha Continua pegando Aí o cara Você entendeu O que eu acabei De falar Quem te mandou Essa comida Foi o diabo Aí ela falou Assim Ô meu lindo É que você não conhece Meu Deus Quando ele manda Até o diabo Obedece Ei Se ele quiser Aleluia Ele é fiel Se te faltar Amigos Deus vai usar O que tiver À disposição Mas a ajuda Vai chegar Para você Em nome De Jesus Feche os teus olhos Jesus Tu és o nosso socorro Tu és o nosso socorro Bem presente No dia da angústia Na tribulação Paizinho da nossa vida Nos socorre Não nos deixa sozinhos Se nos faltar Se nos faltar O amigo Senhor Manda nos buscar Nos chama Para perto Não queremos Estar longe Precisamos de ti Do teu socorro Tu és o nosso amado Em nome De Jesus O socorro Está chegando Amém Chegamos A gente está ainda A gente está ainda A gente está ainda Traz uma máscara Fala Essa máscara Pode te imitar Mas ela não vai te calar Aqui em Porto E esse foi o melhor dia Da minha vida A gente está ainda A gente está ainda